Ora, muito bem, nós agora sim vamos terminar de uma forma extremamente tranquila o nosso programa. Ela nasceu com a Bossa Nova e vou pedir-vos a maior tranquilidade, a maior calma, para nos deixarmos envolver pelos sons lindíssimos de Dona Nara Leão. Nara Leão está connosco. Como está? Muito bom. Muito bom. O Dr. Henrique é um amigo meu. Como vai? Bem? Encantado. Nada, senta aí. Senta aí que eu vou tentar preparar-lhe o microfone da melhor forma possível para a sua posição mais tranquila. E a mais estável. Como é que lhe dá jeitinho para tocar? Está bem assim? Parece. Está bem assim? Parece? Sim. Ah, meu Deus. Ah, humildemente. Ouve-se bem, ouve-se. Ó, Nara, mas nós não vamos já ouvi-la, não vamos já ouvi-la cantar, porque eu queria primeiro conversar um bocadinho consigo. Aliás, eu sei que você não é muito de falar, é muito mais de cantar, não é? Mas você é de falar, então fica fácil. É a segunda vez que você está cá em Portugal, não é? É verdade. Passados quantos anos? Acho que uns 15, talvez. Uns 15 anos. Você veio com Vinícius e Tom Jobim, não foi? Vinícius e Chico Buarque. Ah, e Chico Buarque. O Tom Jobim nunca cá veio, não? Não sei. Não sei. Ele não gosta muito de sair de casa. Nem de voar, não é? Não, mas ele até tem feito. Ele andou fazendo um show nos Estados Unidos agora. Então já está a perder o medo, que ele costumava dizer, enquanto não resolverem o problema, dos aviões andarem no ar e as oficinas estarem em terra, eu não vou, não é? Era o que costumava dizer Tom Jobim, não é? É, é muito engraçado. Você, aliás, penso que deve ser uma das maiores divulgadoras da obra do Tom Jobim, não é? É, eu fiz vários discos com muitas músicas dele, não é? Há quantos anos é que vocês trabalham juntos? Bom, eu conheço ele há mais de 20 anos, não é? É terrível dizer isso, não é? Ah, a passagem do tempo é sempre agradável, quando as pessoas aparecem sempre em grande forma, quando não há decadência, não é? Pois é, mas nós nos conhecemos há muitos anos, 25 anos talvez, um quarto de século, o que você acha disso? Um quarto de século? Eu também já conheço, também já conheço isso. Olha, eu queria também que me dissesse o seguinte, como é que você nasceu como a menina da vossa nova? Como a diva da vossa nova? Bom, eu tenho a impressão que meus pais eram muito liberais e eles queriam tocar violão e não tinham muito aonde. Eu morava na Avenida Atlântica, na praia, em Copacabana, e meus pais adoravam que eu ficasse em casa, não é? Cheia de amigos em vez de ir para a rua. Então eles estimulavam muito esse convívio com os compositores, gostavam muito e me estimulavam muito a trabalhar também. Eles não eram daqueles pais que acham que a menina tem que ficar em casa esperando um casamento. Ao contrário, eles achavam que a mulher tem que trabalhar para ser independente, não é? Para ficar com o homem, se estiver dando certo. Então com isso me estimularam muito a trabalhar, enfim, a usar isso que eu faço profissionalmente. E portanto nasceu com a vossa nova. É. Você nasceu para a música com a vossa nova. É, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque juntamente consigo, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius, tantos outros. É, a gente fazia muitas reuniões e se juntava muito para cantar. Era muito agradável, era uma maravilha. A vossa nova é um marco histórico na música do Brasil. Antes e depois da vossa nova. Eu acho que sim. Não só na música do Brasil, mas eu sou coruja. Não sei se isso se fala aqui. Coruja, fala-se porque aqui se vê muito telenovela brasileira. Portanto já sabem o que é ser mãe coruja. É, então eu sou coruja com a música. Eu acho que revolucionou não só a música brasileira, como a música do mundo todo. Eu acho mesmo. Olha, eu seria capaz de lhe pedir, antes de nós continuarmos este papo, que tem que ser o mais tranquilo possível até ao final do programa, porque o programa de hoje esteve cheio de stress e você agora vai destressar isto. Tomara que eu consiga. Você também vive em stress? Às vezes, né? Mas tem um ar tão calmo e que tem coisas tão suaves. Eu procuro fazer as coisas que eu gosto, mas tem sempre gente em cima, não tem? Da gente? Sempre. A gente tem que tomar cuidado, né? Olha, Nara, eu estaria capaz de vir para você cantar, assim, um clássico do Tom Jobim. Gostava tanto de você cantar se o Wave, sabe porquê? Porque nós conhecemos o Wave do Tom Jobim, fundamentalmente cantado pelo Sinatra, pela Astruge e Gilberto, mas em inglês. Sim, a Astruge era a grande amiga minha, ela e o João Gilberto se conheceram lá em casa, né? Casaram lá de casa, com certeza, né? Casaram, é. Eu, aliás, estive com a Astruge agora, que foi a Nova Iorque. Ela continua, continua a fazer grande sucesso em Nova Iorque. Certo. Então eu canto o Wave. O Wave, vá lá. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Coisas que só o coração pode entender Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho O resto é mar São coisas que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez era a cidade Da segunda ao cais a eternidade E das estrelas que esquecemos de contar E das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho 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 Vou te contar É muito bom ouvi-la aqui depois de... Durante tantos anos a ter ouvido em disco E penso que os nossos amigos também E daqui um bocadinho eu reservo também para vocês uma surpresa É porque a Nara Leão Empresta a voz A uma coisa de que vocês gostam muito e que está a ter grande sucesso em Portugal Eu penso que alguns já sabem Já conseguiram identificar o timbre lindíssimo Deste soprano Que até não utiliza o timbre por inteiro Pois não? É verdade Porque na música popular, não é? Se a gente fica muito soprano Fica estranho, não é? Então eu não uso Eu só uso o soprano em casa Eu uso em casa Ah, sim? É, eu canto tudo em tom muito mais agudo em casa Aí quando eu vou para a televisão e para a rua Eu... Baixo um pouco A Bossa Nova tem muito a ver com o amor E com uma certa forma de amar, não tem? É verdade Eu acho que sim Porque... A Bossa Nova... Começou a falar de coisas menos dramáticas Antigamente, antes da Bossa Nova Tudo o que se falava na música era de tragédia De morte Dolores Duran António Maria É Aí até já tinha melhorado um pouco Mas era tudo Ninguém me ama, ninguém me quer Isso era António Maria, não é? Pois Não é? E a Bossa Nova então começou a falar de passarinho, de flor Não é? Do amor, o sorriso e a flor E também... E também os acordos musicais Foram rejuvenescidos Ah, foram Foram reconstituídos Foram reinventados Houve uma revolução musical mesmo No Brasil Com os acordes do Tom Jobim E com a batida do João Gilberto Quer dizer, antigamente ninguém tocava samba assim Aí o João Gilberto inventou fazer Né? É, é Bem, com a situação Vocês não acham diferente? Completamente diferente Olha, Nara Eu sei que Embora você esteja aqui a apresentar esta calma toda Sim Em calma você não tem estado desde que chegou Pois não? Não, mas vocês são muito exagerados No Brasil é melhor A gente trabalha só de vez em quando Não é feito aqui? Até se costuma dizer que o carioca se levanta mais cedo para estar mais horas sem trabalhar Não é? Mas não é? Mas aqui o dia inteiro me disseram que eu ia trabalhar só um pouquinho Entende? São excursões Então ontem foi meu dia de folga Porque eu tenho cantado fora da capital, né? Seu dia de folga, não se preocupe Meu dia de folga foi uma viagem de oito horas de automóvel para voltar Eu digo mais que folga Vocês têm o São João da Madeira, não foi? Foi E agora o que é que vai fazer? Olha, eu vou cantar Deixa eu ver porque eu não decorei Mas enfim, vamos ver se eu acerto Vieira de Leiria Vieira de Leiria, certo? Assim que se diz? Sim, sim Em Cartacho? Cartacho Ah, mas estou acertando Cartacho Depois, Figueira da Foz Na Praça de Touros Vai ser uma coisa, né? Aliás, eu adoro tourada Quem sabe eu vou ver uma aqui Na Praça de Touros Espero que não seja ao mesmo tempo a sua atuação Convém fazer uma coisa antes, outra depois E também as pessoas se espantam Mas eu adoro cantar ao ar livre Eu acho maravilhoso cantar ao ar livre Eu não sou muito de boate Eu sou mais do ar livre Depois eu vou cantar Numa discoteca em Lisboa Depois Aula Magna Sim Aqui em Lisboa também Quando é que faz a aula Magna? Dia 30, não é? É dia 30 Dia 30 Eu acho que vai ser E depois vai para a Olímpia de Paris, não é? É, depois que acabar tudo Mas ainda vou ao Porto Aqui no teatro Rival Rivali Rivali Eu sabia que eu ia falar uma bobagem É impossível Quando eu faço show Eu sempre erro alguma letra Eu erro, paro no meio Vamos ver aqui Sempre erro Mas olha, eu canto há 20 anos Mas todo show Tem uma hora Pode ser a música que eu canto há anos Tem uma hora que para tudo Eu esqueço tudo que eu estou fazendo Então aqui também Eu treinei bastante Teatro Rivoli Rivali no Porto Rivali Treinei, ensaiei ali Mas sabia que ia dizer uma bobagem E depois ainda tem Dia 22 vai ter uma festa dos pescadores Já ia falar pecadores Mas não, são pescadores Na Praia Nova Na costa de Caparica 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 É onde você está É onde eu estou É onde eu estou num hotel É descansar é mentira, não é? É, mas quando eu fico lá Eu tenho vontade de ficar lá O tempo todo sumida aqui Dos shows todos Dar o bolo Bancar a Carioca Sabe o que é Carioca, né? Que é do Rio de Janeiro Bancar a Carioca Desaparecer Ficar lá naquela praia Que é a coisa mais linda do mundo Aquele hotel gostoso Só falta uma água de coco Que aqui não tem, eu acho Tem? Não, não, não Se não, mas parece que eu estou lá no Brasil Uma delícia Bom mesmo Você também cantou muitas coisas E canta do Chico É Aliás, você tem um LP lindíssimo Que se chama Com açúcar e com afeto Que eu penso que é quase tudo do Chico, não é? É, é do Chico tudo, sim O seu mais novo LP Chama-se com Abraços, Beijinhos e Carinhos, não é? É, Abraços, Beijinhos e Carinhos sem ter fim Sem ter fim É um disco que tem mais coisas do Tom Jobim Do que de outra pessoa É muito gostoso também E se nós ouvíssemos uma coisinha do Chico Que nem é preciso apresentar Vai ver que eles identificam logo, 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 logo Bom Eu vou cantar assim Duas frases de uma música e depois canto outra Pode ser? Pode ser, pode ser Então vamos ver Eu vou cantar uma pra ver se todo mundo acerta Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando a coisa de amor Agora Outra coisa do Chico Porque eu tenho a impressão que conheço Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu botoque E ensaiava um rock Para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Fija que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Do lado desse quintal Era uma noite que não tem mais fim E você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Portanto, ficam desde já a saber Que a Nara Leão vai fazer uma grande torneia Já está a fazê-la por todo o país E em muitos sítios vão poder conviver Desta forma íntima E tão próxima Tão olhos nos olhos Tão ouvidos nos ouvidos com ela Mas independentemente disso Eu quero só fazer-lhe mais Uma perguntinha a fechar Põe lá E você vai esclarecer os nossos amigos Aqui se disse E eu disse muitas vezes na rádio Sempre que a passava Sim E sempre que a passo O que será? O seguinte Ai meu Deus É que você tinha as pernas mais bonitas Da vossa nova Dizia-se no Brasil Esclareça O povão que está lá em casa Olha, eu sempre achei Que na verdade Eu usava a mini saia Então a diferença Hoje eu estou de calça comprida Também é frio Não dá para usar mini saia Mas enquanto todo mundo usava Saias aqui Eu era mais adiantadinha E usava mini saia Quando eu sentava Aparecia o joelho É só esse o mistério Não tem nada Minha perna é igual de todo mundo Juro Bom, e de qualquer maneira O segredo vai ficar mantido Porque realmente Devido às condições meteorológicas locais Quando eu vier no verão Quando eu vier no verão Eu venho de mini saia Você vai voltar? Aqui? Sim Eu espero que sim E para passear um pouco mais Com menos trabalho Um pouco mais Para passear Um pouco mais Nem aconteceu Não, ainda não Ainda não aconteceu E outra coisa que eu quero dizer É que realmente Eu penso que os nossos amigos Que vêem televisão E que gostam da sucessora Ouvem todas as noites Todas as noites A vozinha ímpar Da Nara Leão Calma É ou não é? É verdade Ouvem em quê? No genérico No genérico Da sucessora, não é? É Que é como? Ai que me deram o meu chorinho Então olha Um grande beijinho para si Obrigada E você faça hoje Aqui o fecho do programa Com a sucessora Eu te agradeço Porque outros programas sucedem Você é super simpático Parece até um carioca Olha, eu vou lhe dizer Sabe por quê? Porque o português Eu ouço falar Eu conheço pouco os portugueses Mas são um pouco formais Assim E ele não É o primeiro português Assim, carioca Que eu vejo Olha, você E você é tão charmosa Que parece português Um beijinho para si Meu Deus do céu É o primeiro português Meu chorinho Meu chorinho Se desata Tira da canção Mais por ninguém Ai quem diria Que um dia Chorinho meu Não se viria com a graça Que o amor lhe deu Pra dizer Não faz mal Tanto faz, tanto fez Eu voltei pra chorar por vocês Chora bastante Meu chorinho Teu chorinho De saudade Desolvando o lim Pra não tocar Tão lindo assim Porque parece até maldade Ai meu chorinho Eu só queria Transformar em realidade A poesia Ai que lindo Ai que triste Ai que bom De um chorinho Chamado de ouro Chorinho antigo Chorinho amigo Eu até hoje ainda persigo Essa ilusão Dessa saudade Que vai comigo E até parece Aquela prece Que sai só do coração Se eu pudesse Recordar de ser criança Se eu pudesse Renovar minha esperança Se eu pudesse Me lembrar Como se dança Esse chorinho Que hoje em dia Ninguém sabe mais Chora bastante Meu chorinho Teu chorinho De saudade Desolvando o lim Pra não tocar Tão lindo assim Porque parece Até maldade Ai meu chorinho Eu só queria Transformar em realidade A poesia Ai que lindo Ai que triste Ai que bom De um chorinho Chamado de ouro Boa noite 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 Amém. Amém. Amém.